O que é a confiança do rei Aques? Embora tendo a confiança do rei Aques, a liderança filistéia demonstrou desconfiança total quando se reuniram em Afeca para atacar Israel. Ainda que de modo relutante, o rei Aques dispensou Davi e seus guerreiros e, desta forma, eles evitaram lutar contra seu próprio povo de Israel. O que teria acontecido se Davi tivesse que se unir aos filisteus e lutar contra seu próprio povo? Teria sido uma tragédia, considerando que Davi for ungido rei de Israel a pedido do próprio Deus. O capítulo de hoje nos faz pensar no seguinte, muitas vezes nós acabamos entrando em situações complexas por nossa própria culpa, por nossa própria escolha consciente. Foi Davi quem decidiu fazer o que ele fez. Todavia, o mais espetacular em tudo isto é que Deus nunca nos desampara e mesmo quando nós criamos problemas para nós mesmos, Ele, em sua infinita bondade, nos observa, nos acompanha e demonstra todo o seu cuidado. Amigo e amiga, não tome decisões de modo precipitado. Antes, pense, reflita, ore a Deus. Ele tem interesse em orientar você em todos os aspectos da sua vida. Bençãos do Pai, pra você. O Pai, pra você. O Pai, pra você. O Pai, pra você. O Pai, pra você.